Bom dia! Estamos dando início a mais um programa Palavra de hoje. O programa Palavra de hoje tem o propósito de levar a Palavra para o seu coração. E hoje é mais um dia especial. Eu creio que o Senhor está abençoando você. Que esse dia, um dia abençoado, que o Senhor possa nos conduzir, que Ele possa nos proteger. E eu convido você a nos assistir nesses próximos minutos. Nós iremos compartilhar a Palavra de hoje com você. E o tema de hoje é tão importante. Nós vamos falar hoje sobre o poder sobrenatural da fé. E hoje eu trouxe um convidado, um amigo. Ele é o pastor, ele é cantor, repentista, apresentador de TV, apresentador de rádio. Eu quero apresentar para vocês o pastor Manuel Calisto. Pastor, eu fico muito feliz por você ter aceito o convite de estar aqui nesse programa, Programa Palavra de hoje. Uma honra em recebê-los no nosso programa. Para que nós pudéssemos falar sobre esse tema tão importante, O poder sobrenatural da fé. É algo que realmente nós precisamos nos avançar. E para ter essa fé, essa fé que move montanhas. Essa fé que faz algo que é o sobrenatural mesmo. Então eu creio, pastor, que nós estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. E que nós possamos estar juntos para compartilhar a Palavra de Deus, Que é viva e eficaz. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. A paz. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão aí nos assistindo nesse momento. Que seja um dia de muita bênção, de muita paz no seu lar, na sua vida, na sua família. E, pastor, para mim o prazer é todo meu de estar aqui, de ser convidado pelo senhor aqui para o seu programa. E eu tenho certeza que tudo isso agrada aos céus, agrada ao senhor Jesus, E agrada a todos os nossos telespectadores que estão aí esperando o melhor para a sua vida, para o seu dia a dia, né? É verdade. E o tema, é como o pastor falou, é o poder sobrenatural da fé. O tema já diz tudo, né? A gente começa falando do sobrenatural. O sobrenatural é o que traz à existência as nossas necessidades, ao impossível que a gente não pode alcançar, né? E aí a gente alcança através do sobrenatural, né? Sobrenatural é além das nossas forças, é além dos nossos limites, é tudo. Já está dizendo que é sobrenatural. Então é um tema que... Muito importante para que nós possamos estar caminhando. E a fé que nos move, a fé que nos leva a lugares, muitas vezes, nas dificuldades. Quantas vezes você já passou por situações difíceis, situações que você acha que não tem mais jeito. Mas eu creio que o Senhor, através da palavra dEle, e a mensagem que nós vamos levar para você hoje, para que você compreenda, entenda os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. E o quanto é importante nós termos essa fé inabalável. E quantas vezes nós precisamos exercer essa fé. Essa fé que abre caminhos. E o Senhor, Ele está olhando para nós hoje, exclusivamente aqui nesse programa, onde nós vamos falar sobre a fé. E é algo assim muito importante na nossa vida, pastor. Com certeza. Porque tudo a gente consegue fazer de uma forma que flui melhor. Com certeza. Pastor, eu não consigo falar de fé se, em primeiro lugar, eu não buscar na palavra de Deus. Exato. Porque a palavra de Deus, ela traz a explicação daquilo que a gente precisa para nossas vidas. Então, às vezes, a pessoa diz, o pastor está falando de fé, está falando de algo de Deus. Mas aonde está escrito isso? Então, eu até preparei aqui, dei uma lida aqui no livro de Números, no capítulo de número 20, versículo de número 12, que diz assim, O Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me encreste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não terei esta congregação na terra que eu te prometi, que seria a terra prometida. Então, a fé, ela é uma coisa que ela já vem de muito longe. É o princípio, o princípio do mundo, o princípio da criação, o princípio da vida, o princípio dessas maravilhas que a gente colhe para o dia a dia, ela já veio desde o começo, né? Da criação da humanidade, do universo. Eu acredito que Deus não precisou de fé para fazer tudo o que Ele fez. Jesus não precisou de fé, o Espírito Santo não precisou de fé, porque Ele é a própria vida, Ele é tudo. Mas, nós que somos a imagem semelhante dEle, assim como nós copiamos a imagem semelhante de Jesus, a gente precisamos dessa fé para alcançar as maravilhas de Deus. É muito interessante, pastor, porque Deus nos alcançou com a sua misericórdia, e a gente alcança a misericórdia de Deus através da nossa fé, né? Então, é algo muito bacana, né, pastor? E o pastor tem lido também, o pastor tem visto isso, tem passado isso, tem vivido isso, e é isso que eu quero passar aqui também, junto com o pastor, para as pessoas que estão nesse dia nos assistindo, e, com certeza, a fé dela vai ser fortificada cada vez mais, fortalecida, né? Eu acredito sim, é verdade. A fé, ela é algo assim que, quando você pensa que tudo está errado, que não tem mais mudança, e você que está nos assistindo hoje, pode ser que está acontecendo algo na sua vida que você acha que é impossível, ou algum sonho que você tenha, e você acha, isso não é para mim, ou, às vezes, algumas pessoas acabam dizendo para você, olha, você não é capaz, você não vai conseguir fazer isso, mas algo que tem em nós, que Deus nos capacita, e que nós precisamos romper em fé, para abrir os caminhos, para abrir as portas, é necessário que com essa fé, o poder sobrenatural da fé, que o Senhor coloca no nosso coração, e a fé, ela é ativada de uma maneira tão incrível, que quando, muitas vezes, quando você, de repente, está passando por uma situação difícil, e, de repente, vem uma ideia, e é Deus te dando sabedoria. E, através da sabedoria, alinhando com a fé, que você tem no seu coração, que você vai ser avançar em tudo aquilo que você precisa, as coisas fluem melhor. Com certeza. As coisas acabam fazendo de uma forma que você avança. Avança. E a perseverança, né, pastor? Pastor, a gente está falando de uma coisa muito importante, mas é algo muito interessante mesmo. Às vezes, a gente começa a criar um tema desse, do poder sobrenatural da fé, e eu quero, aqui, nesse tema, mostrar três coisas diferentes. A fé é uma coisa, o sobrenatural é outra coisa, e a oração. Então, tem muitas pessoas, independente da sua denominação, da sua religião, que ela quer buscar, ela quer alcançar as coisas de Deus, através da oração. Mas a oração é um elo que nos liga a Deus, que nos aproxima, que faz a gente falar com Deus. Então, eu oro, aí eu pego a palavra oração e trago para a fé, que é a oração, que significa a ação, agir. Quando eu começo a agir, eu começo a usar a fé. Agora, interessante isso, que eu, como pastor, e o senhor também, o senhor tem fé, eu tenho fé. Só que o senhor chora, o senhor sorri, que há tempo para tudo. O senhor ganha e o senhor perde. Sim. Né? A população que está nos assistindo, o público que está nos assistindo, passa por isso também. É comum, é natural para todo mundo isso. Não muda, nem separa por religião, ou por grau de sociedade e tal, parentesco e coisa parecida, não. Quando a gente está falando da fé, nós estamos falando de quê? De uma confiança. Né? Então, para que eu pedir a mesma coisa duas, três vezes? Ou dez vezes? Ou eu insistir pedindo? Uma vez que o nosso Deus já nos entende, nos compreende, nos conhece, e Ele quer sempre nos dar o melhor. Então, Ele deixou a fé para quê? Para que eu venha expressar o desejo do meu coração, o que está dentro do meu coração. Eu ponho para fora, e aí, o próprio Deus lá do céu, o pastor lembra disso? Quando o povo de Israel clamaram ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor desceu até a terra para ver de perto se seria aquilo mesmo. Então, Ele viu ali um povo que clamava, mas Ele já conhecia o povo. Então, a gente, quando traz esse tema do poder sobrenatural da fé, separando a oração, a fé e o sobrenatural. Agora, vamos encontrar o sobrenatural? O sobrenatural é uma coisa que está além de mim, está além do pastor, está além de tudo, supera tudo. Ele é sobre, Ele não é natural. Então, o que vai decidir do sobre para o natural? Eu pego um ônibus, no final do dia que eu acabei de trabalhar, pego um cartãozinho do metrô, passo na catraca, sento lá dentro do metrô e eu posso até dormir, porque eu tenho certeza que eu vou chegar em casa. Isso é o natural, que todo mundo faz. Não é verdade? Ninguém vai esperar que vai bater. Não, é o sobrenatural. No ônibus, no trem, no carro. Maravilha, estou com o horário marcado, vou chegar lá. Que coisa linda, que maravilha. Mas aí vem aquela coisa. Eu cheguei no médico e o médico falou que não tem mais jeito. Olha, você vai ter tantos dias de vida. Aí eu uso a fé e eu sou obrigado a usar o sobrenatural. O que é isso? É ter a certeza que o médico conhecedor, sabido, e eu também, conhecedor e sofredor com esse mal, não aceito. Então, eu pego aquilo que para mim não tem mais jeito, que eu recebi a resposta que não tem mais jeito, e eu rejeito. Eu não aceito, isso não é meu, não quero. Não, eu tenho certeza, eu tenho fé que o meu Deus vai mudar a minha situação. Vai mudar a minha história de vida e acabou. O médico falou, então tudo bem, eu creio em Deus, isso vai acontecer. Aí Deus olha lá do céu e fala, olha que ele não está dependendo só do médico e nem tampouco da sua sabedoria, sua inteligência. Isso depende de mim. Então, a gente usou obrigatoriamente o sobrenatural. O sobrenatural usando a nossa fé. Então, é uma arma que todo ser humano tem, mas muita gente não aceita. Não traz isso para o dia a dia, não vive isso, pastor. Ele vive o natural, ele vive o natural. Eu estou trabalhando graças a Deus, sim, mas graças a Deus também porque eu trabalho. Mas graças a Deus, por tantas coisas boas que Deus tem feito na minha vida, e esse meu trabalho eu posso superar a cada dia, eu posso melhorar. Eu costumo dizer assim, pastor, está lá na empresa, contratou o funcionário, o funcionário vem lá, ele vem para ganhar o salário dele. Não, ele tem que vir para somar, para mudar, para crescer. Sabe, para que ele mostre que ele tem capacidade. Então, a fé é mais ou menos isso, o sobrenatural da fé. É algo muito importante, pastor, daqui a pouco a gente cita alguns versículos aí na Bíblia, para as pessoas poderem entender mais. Verdade. E falando sobre a oração, pastor, o que a oração seria... A oração, voltando, desculpa o telespectador, a oração. A oração seria o seguinte, pastor, eu acordo de manhã, o mundo inteiro já tem na sua cabeça, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Não é piadinha, colocar o pé no chão. A primeira coisa é falar com Deus, Senhor, muito obrigado por mais um dia e tal, e lá vai, e a gente orou. E aí vai começar o seu dia a dia, seu ritual. Quando chega meio dia, vai almoçar, agradece a Deus pela aquela comida, pela aquela maravilha, por tudo isso. Glória a Deus por isso. Quando é a noite que vai dormir, oração de novo. E tem gente que até ora dez, cinco Pai Nosso, dez Ave Maria, cinquenta Santa Maria, e quer dizer, isso é uma coisa comum, natural. Mas a oração, ela é além disso. A oração é o quê? É eu determinar e em seguida eu pôr em prática. Não é uma rotina. Interessante. Não é uma rotina. É verdade. Não pode ser uma rotina, porque a rotina da minha vida Deus conhece. É mesmo. A rotina da sua vida, né? Também. Também. Mas Deus quer que a gente se ligue, se aproxime e a gente volta. Daqui a pouco a gente fala mais disso. É verdade. E eu quero finalizar esse primeiro bloco em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, pastor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha que interessante. É algo assim, então, que nós possamos viver nessa fé. Uma fé inabalável. Então, no próximo bloco nós voltaremos daqui a pouquinho com o programa Palavra de hoje, com o pastor Manuel Calisto. e nós iremos falar mais sobre esse tema tão importante. E você aí, tome posse dessa palavra que o Senhor já está te abençoando. E marque esse dia, que hoje é um dia muito especial para você. Daqui a pouquinho nós voltaremos com a Palavra de hoje. Autoescola Gopouva. O mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos nove endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas. E todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A Autoescola Gopouva. Mais que uma tradição. A certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Pão Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Pão Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bad Cat, PoloWear, Polishop, Hang Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, lojas americanas, além de seis salas de cinema, duas universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado, que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Pão Sucesso. Conheça mais em nosso site. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje eu estou com o convidado, o pastor Manuel Calisto. E nós estamos falando hoje do tema, o poder sobrenatural da fé. O quão importante nós estarmos vivendo por fé, rompendo barreiras, rompendo aquilo que é o sobrenatural. Assim como o pastor citou, o sobrenatural é algo que é sobre, algo que você consegue se alavancar a algo que você ainda não vê. Porque é através da fé que o Senhor traz a existência daquilo que não existe. Ainda que seu ouvido não viu, que os seus olhos ainda não viram, mas eu creio que o Senhor está movendo montanhas para que você possa ser abençoado. Para que você possa alcançar os objetivos na qual Deus colocou no seu coração. E que hoje seja um dia para que você tome posse dessa palavra sobre fé. Então não desista dos seus sonhos. Acredite naquilo que você já tem planejado, mas saiba que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E você vai se surpreender o que o Senhor tem para entregar para você. Então persevere na fé. Deixe que a fé seja ativada em você e que você possa avançar, que você possa continuar. E não deixar que o desânimo, que a tristeza e que aquilo que muitas vezes o pensamento negativo te atrapalhe nessa caminhada de fé. E eu creio que o Senhor está fazendo muito mais daquilo que você imagina. Muito mais do que você pensa. Porque Ele está contigo em todos os momentos. Ele que te fortalece. Ele que cuida de você. Ele que te protege. Ele que te livra. Então através da oração, através da palavra dEle que é viva e eficaz. E através da fé que tem no nosso coração, que nós possamos avançar. Pastor, que realmente que tema forte e essa fé que nos ajuda a poder enfrentar as situações adversas da nossa vida. Com certeza, pastor. O pastor citou o versículo aí de 2 Coríntios, capítulo de número 5. O versículo de número 7 para você que quer acompanhar conosco. Você fica à vontade aí. E a resposta de tudo que a gente começou no programa, desde o início do programa, está aqui, né, pastor? Porque andamos por fé. E não por vista ou pelo que estamos vendo, né? Andamos por fé. Então quer dizer, quando a Bíblia diz que nós andamos por fé, significa que nós não devemos parar de ter fé. Então o mundo inteiro, o país inteiro tem fé. Porque ela é uma coisa comum. No livro de Mateus fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda, se aquele homem tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda, e o pastor tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Então se a gente for comparar o tamanho da fé com um grão de mostarda, é bem pequenininho. E a pessoa não conseguiria ter uma fé dessa. Não conseguiria mostrar para Deus que a sua fé seria pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Então aquela miniatura daquele grão de mostarda, ela mostra o tamanho da fé que nós deveríamos ter. E quando eu pego a palavra de Deus que eu vejo que diz que nós não andamos, concluindo aqui, para não ficar nada, né? Porque andamos por fé e não por vista, então quer dizer, eu não estou simplesmente vendo aquilo que eu quero. Eu tenho que adquirir aquilo que eu quero. Em Gênesis 26, em diante, versículo 12, se eu não me engano, diz que Isaac, ele saiu das suas terras para ir para a terra dos filisteus, que seria Gerar. E a Bíblia diz ali, pastor, que aquela cidade, aonde Isaac estava indo, aquele local, todos iam para o mesmo lugar, porque lá tinha alimentos. Lá todo mundo tinha certeza que chegando lá seria abastecido. Então na cabeça de Isaac seria o quê? Vou para lá. Vou para o Egito também, porque lá eu tenho. Então Deus disse, não, você não vai, você vai para a terra que eu te disser. Mas que terra foi essa? Você procura na Bíblia que ele não disse, vai para aquela terra, vai para a terra que eu te disser. Então Isaac falou, opa, agora, primeiro passo, eu tenho que dizer para Deus que eu vou. E quando eu disser para Deus, eis-me aqui, diferente de Jonas, no peixe que disse que ia e não foi, então quando eu digo aqui, eu vou, eu estou indo, aí Deus vai me mostrar. Então agora Isaac disse, estou disposto a andar, né, e o senhor vai me avistar o que eu quero. O senhor vai me, não ande, você não vai andar simplesmente, você vai ir pela fé e não pela vista. Então pastor, isso é muito forte. É verdade. Vamos ir para tal lugar, o senhor fala o quê para a pessoa? A que horas? Qual é o endereço? Qual é o número? Então o senhor vai, por quê? Por vista. Por vista. Por vista. Eu vou e achei a rua, opa, estou perto. Ainda tem mais a facilidade da tecnologia, que você coloca lá no aplicativo e ele mesmo te mostra o número. Então isso é andar por vista. Então isso é eu adquirir algo que já existe. E a fé é você conseguir aquilo que você nem sabe, mas você espera. Você tem certeza. Então vamos andar por fé. Na fé. Eu alcanço. Eu alcanço algo hoje e amanhã eu alcanço de novo. Depois eu alcanço de novo. Então quem anda e quem vive pela fé, ele não depende da tecnologia humana. Ele depende da sua fé em Deus. Então quando Isaac chegou naquela terra, concluindo aqui, Isaac chegou na terra de Gerar, Gerar quer dizer dar-se existir, pastor, Gerar quer dizer dar-se existir, fazer acontecer. Olha que coisa forte, não é? É mesmo. É. Fazer acontecer. Então Isaac não foi buscar algo pronto. Isaac foi fazer acontecer, chamar a atenção de Deus pela sua fé. Então isso que é muito interessante, muito importante. Então é uma dependência muito grande que eu e o Senhor devemos ter. E nós temos isso já dado gratuitamente pelo amor de Cristo Jesus. Sim. Isso já foi alcançado. Isso foi alcançado para nós através de Jesus Cristo. Foi deliberado na Bíblia. Ande pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem colocado. Muito bom. Muito bom. É, de você, essa fé que é inabalável e que nós falamos muito, é algo assim que é um diferencial, porque quando nós, assim, esse versículo que eu volto a citar, no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então o Senhor realmente traz aquilo que ainda não existe. Então que nós possamos estar meditando sobre essa palavra, que é viver pela fé. E nós podemos ver na Bíblia passagens de muitos profetas, muitas pessoas que realmente viveu pela fé e que nós possamos estar conectados com essa questão de fé e nós possamos mover todas as coisas. Porque o Senhor, ele está movendo dentro do nosso coração e eu creio que todas as coisas, ela coopera para o bem aqueles que amam a Deus. E esse amor incondicional que o Senhor tem para cada um de nós, também nós devemos. E que nós possamos prosseguir, nós possamos prosseguir na fé. E eu quero citar um versículo para você, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas de coisas que não vemos. Ele complementa aquilo que nós falamos no versículo anterior. A fé é a certeza. Então que você tenha certeza hoje que o Senhor, ele está fazendo um milagre na sua vida. Eu não sei a situação que você está passando, mas está sendo transformado, está sendo restituído. E algo que você ainda não espera, o Senhor, ele está fazendo o melhor para a sua vida. Então agora nós vamos por mais um intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos com a palavra de hoje. E nós estamos falando sobre o poder sobrenatural da fé. Amém? Amém? O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu a Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Estamos de volta com o programa Palavra de hoje. Hoje eu estou com o pastor Manuel Calisto. Nós estamos falando sobre o poder sobrenatural da fé. Algo que move em nós, essa fé inabalável que vai nos levar para lugares altos. E o Senhor, Ele está nos falando, nos ensinando hoje, através dessa Palavra, e que você possa tomar posse, que você possa estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que a Palavra diz que muitas vezes nós apenas ouvindo, mas nós precisamos também praticar. E praticar essa fé o que é? É que você possa estar trabalhando, fazendo as suas tarefas e pedindo uma direção de Deus. É essa confiança que você deve ter. Essa confiança em Deus, que é a nossa fé, que nos leva para lugares, que abre caminhos, e que nós possamos estar aprendendo, estar trabalhando essa fé. E o Senhor, Ele tem uma missão para mim e para você. Então que você atenda esse chamado, que você possa fazer com uma fé inabalável, que o Senhor está despertando em você hoje. Então hoje nós estamos falando desse tema tão importante, pastor, para que as pessoas possam compreender realmente o qual o significado da fé. Então o que é que nós possamos fazer para que nós possamos ativar essa fé, pastor? Pastor, é muito interessante o Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então aqui está a resposta de tudo. Para você que está aí nos assistindo, talvez você estivesse agora, pastor, triste, angustiado, abatido, e você precisa de um fortalecimento. Então eu quero deixar esse versículo para você. De todos que nós citamos aqui no livro de Hebreus, esse fundamento que o ser humano precisa ter. Eu preciso ter, você precisa ter. Não precisa você ser um teólogo, não precisa você ser um leitor sobrenatural da Bíblia, mas que você seja, pastor Terada, uma pessoa a qual acredita em Deus e expresse isso através da oração, que nós já falamos aqui, através da sua fé para poder alcançar o sobrenatural. Porque o sobrenatural, eu falo do sobrenatural porque no trajetório da minha vida, para mim estar aqui hoje falando de fé, falando de Deus, é porque a minha vida simplesmente foi alcançada pelo sobrenatural de Deus. E eu quero que você, nesse dia, você esqueça de tudo, esqueça até mesmo daquilo que você disse que é impossível, e você comece a viver a fé, comece a viver o sobrenatural. Passa a depender de Deus. Quando você passar a depender de Deus, aí você vai alcançar e você vai adquirir aquilo que o teu coração sempre ameja, sempre deseja. Eu tenho certeza que esse programa, o qual você está assistindo, veio para mudar um pouco da história da tua vida. E o demais, por completo, é você. É você com a fé, pastor. É verdade. E o que ele falou, e eu volto a repetir, que realmente nós, para nós chegarmos até aqui, para poder estar compartilhando essa palavra com você, todos nós temos uma missão. E Deus colocou no meu coração esse programa Palavra de hoje, nasceu no coração de Deus, esse sonho, e que o que está acontecendo agora, ele veio realmente através de uma fé, uma fé inabalável, de passo a passo, na confiança que eu tenho em Deus. E eu quero encorajar você, nesta manhã, nesse dia, para que você tenha essa fé inabalável. Não desista daquilo que muitas vezes você acha que é impossível, porque o Senhor, Ele tem algo especial para te entregar. Mas nós precisamos ativar essa fé, nós precisamos confiar mais em Deus. Assim como em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela Palavra de Deus. E a Palavra que você está ouvindo hoje, que ela vem de Deus. Nós somos aqui apenas um instrumento, para poder transmitir essa Palavra para você. O Senhor, Ele nos prepara, Ele cuida de nós. E nós estamos fazendo isso com muito amor, com muita dedicação. E todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé, para que você aprenda. Então, eu quero dizer para você, se você quiser receber a Palavra de hoje, no seu WhatsApp, na sua rede social, você pode me adicionar pelo telefone 11 98892-2192. 98892-2192. E você receberá a Palavra de Deus, para que a sua fé possa ser ativada. Não através, não porque eu estou escrevendo para você, mas é porque eu estou transmitindo algo que Deus colocou no meu coração. Eu repito, eu sou simplesmente um instrumento de Deus. E eu quero encorajar você, através desse programa, através dessas palavras que eu e o pastor Manuel estamos falando, para que a sua fé seja ativada. Para essa fé inabalável, para que você possa avançar, para que você possa continuar a vencer os obstáculos que nós temos. Porque na nossa vida nós temos tribulações, mas nós precisamos estar sempre aprendendo cada vez mais. E essa fé inabalável que você está aprendendo hoje, através dessa palavra que nós estamos compartilhando com você, que você possa aprender e você vai ser muito feliz, porque o Senhor já está te abençoando. E eu creio, né? Com certeza, pastor. Pastor, tem mais um versículo aí para a gente poder alcançar na Bíblia, para a gente fechar o quadro, para você poder ser abençoado. Então, vá até o final desse programa, não desligue seu televisor de jeito ou maneira, porque não é o pastor Ricardo Terada, nem o pastor Manuel Calixto, mas sim a palavra do Senhor falando ao teu coração. Esse é o objetivo nosso, o objetivo do pastor, o qual Deus colocou no seu coração. Apenas o que o pastor fala é uma transmissão de Deus, que colocou para que ele possa estar aqui, em nome de Jesus, abençoando sua vida. Seja abençoado, seja feliz nesse dia, busque a Deus, busque mais a buscar a Bíblia, na Bíblia a solução para os seus problemas, e seja abençoado em nome de Jesus. Pastor, esse é um tema que sempre deve ser colocado no coração das pessoas. O poder sobrenatural da fé para ficar marcado. Isso, essa oportunidade que Deus deu, Deus está aqui, junto com o pastor, vai ficar marcado no meu coração. Eu creio. Porque é algo tremendo. É verdade. Sabe, eu fui alimentado por esta mensagem para poder trazer essa mensagem para as pessoas. Então, que as pessoas valorizem isso, tenha isso como mais uma oportunidade de Deus na sua vida, pastor. É verdade. Assim que eu tenho que ver, agradeço já toda a direção da TV Destaque, que Deus possa abençoar mais e mais essa simplicidade, essa dedicação, esse amor para com a palavra de Deus. É verdade. Porque é assim que a gente chega até as pessoas que necessitam. É mesmo. E eu fico muito grato mesmo, a TV Destaque abriu essa oportunidade, não podermos estar compartilhando a palavra de Deus. É algo que realmente é o sobrenatural. É algo que eu estou muito feliz de poder estar compartilhando a palavra de mais um canal de comunicação para poder compartilhar a palavra. Você que está nos assistindo, você vai poder assistir o programa Palavra de hoje todos os sábados, das 11 ao meio-dia. E também tem o Reprise, às 11, meio-dia, aos domingos. Também, simultaneamente, você pode assistir pelo YouTube no programa Palavra de hoje. Algo que é muita alegria no meu coração. E eu quero convidar você também para que você possa participar conosco na Rádio Elite. O programa Palavra de hoje também é transmitido através da rádio, a Rádio Elite. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, com o Reprise também das 13 às 15 horas, aos domingos. Então, são canais que o Senhor permitiu para que nós pudéssemos estar compartilhando a palavra de Deus, para poder que você possa entender os propósitos de Deus na sua vida. E para que você possa ouvir o programa da Palavra de hoje na rádio, você pode acessar o radioelite.minharadio.fm radioelite.minharadio.fm Também você pode baixar o aplicativo da rádio, a Rádio Elite é com Y. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo essa missão, esse chamado que Deus colocou no meu coração. E também trazer pessoas, como o pastor Manuel Calisto, para que nós pudéssemos estar compartilhando a palavra juntos. Então, é uma obra que nós fazemos juntos. Então, nós formamos parcerias. Deus coloca no nosso caminho pessoas, assim como o pastor, que está aqui participando comigo. Inclusive, ele já participou comigo também no programa da rádio. Foi uma bênção, pastor. Foi uma bênção. Foi muito bom. Graças a Deus. Foi maravilhoso. Parabéns também pelo programa da Rádio Elite, que agora eu não perco mais, viu? É verdade. Agora, às quintas-feiras, das 20 às 22 horas, tem sido uma bênção. E Deus é maravilhoso. Com certeza. Então, eu convido você a nos assistir através da rádio, da TV, também pelas redes sociais. E algo assim... E é isso que eu falo de romper em fé, de avançar barreiras, porque não é fácil. Isso eu tenho convicção, eu sou prova viva de que tudo isso que está acontecendo é uma bênção de Deus, é um sonho de Deus que colocou no meu coração. Mas eu posso afirmar para você que não é fácil. E a situação que você está passando, eu também sei que não é fácil. Eu sei que você está passando por dificuldades, mas o Senhor, o Deus que nos ama incondicionalmente, que você seja ativado através dessa fé, essa fé que vem de dentro de você, essa fé que o Senhor te capacitou, que ela possa ser ativada, aprimorada, e que você seja perseverante na fé. E eu tenho certeza que nessa confiança que nós temos em Deus, a confiança que o Senhor, Ele tem colocado no nosso coração, vai fazer você avançar, vai fazer você alcançar lugares que você nem imagina. E o Senhor, Ele vai te abençoar de uma forma grandiosa, poderosa. Porque o Senhor, Ele que criou os céus e terra, e Ele criou você, exclusivamente, para poder desfrutar de todas as bênçãos que Ele tem colocado para cada um de nós, pastor. Maravilha, pastor. Muito bom. Graças a Deus. Parabéns mesmo por esse trabalho, né? Só temos que agradecer ao nosso Deus por tudo isso, mas se Deus não tivesse usado o Senhor, esse povo não estaria sendo abençoado agora, né? Graças a Deus por isso. Pastor, também tem um livro, né, pastor? Seu livro, que é uma bênção. Eu estou vendo aqui, inclusive, eu tenho esse livro, né? Eu tenho esse livro aqui, a palavra de hoje, o programa, a palavra de hoje, o livro, a palavra de hoje. Então, seria muito importante, pastor, que as pessoas pudessem adquirir esse livro, porque eu tenho esse livro, e esse livro tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. é a palavra de Deus, traduzida, recapitulada, bem feita, né? Com a inspiração que Deus deu para o pastor Terada, né? Eu não podia deixar de falar desse livro, de maneira alguma, porque eu tenho esse livro, aconselho você que está em casa também, adquirir esse livro para ser abençoado, né? Em nome do Senhor Jesus. É uma bênção de Deus para o teu coração, viu? O livro, a palavra de hoje, escritor e pastor, Ricardo Terada, que se tornou meu amigo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz, pastor. Eu creio, o pastor também tem um trabalho muito importante, tem feito aí a obra, tem compartilhado de uma forma tão... O que o senhor faz com muito amor, com muita dedicação? Se quiser também deixar o seu contato, para que as pessoas possam estar entrando em contato com você. Eu quero aqui já... Eu acho que a nossa fé, ela condiz, a minha com a sua, porque nós fizemos a obra de Deus por amor. Eu faço a obra de Deus por amor, graças a Deus. Nós temos aí uns três CDs de louvor gravado, temos DVDs, temos apostilha, apostilha, o alimento do espírito, preparação de obreiros e pastores, e apostilha, eu sou um vencedor. E nós temos também um CD, festa no céu, que é o meu primeiro anjo, que é o Senhor em Deus, meu primeiro bebê, depois o tem que ser de Deus, e agora temos que ser de novo, será que Deus é brasileiro? Mas independente de tudo isso, se as pessoas quiserem aí receber uma mensagem no seu WhatsApp, no dia a dia, eu não sou o escritor Ricardo Terada, que te manda a palavra todo dia, mas a gente auxilia aí com o versículo bíblico, com oração, o meu WhatsApp é 11 São Paulo 9 5069 8536, 11 São Paulo 9 5069 8536, nos adicione aí, que a gente pode estar cumprimentando todo o poder sobrenatural da fé para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, pastor. É verdade, a fé que faz com que nós aprendemos a cada dia, e hoje, mais uma vez, nós estamos aprendendo através dessa palavra, através desse tema tão importante, o sobrenatural da fé, e que nós possamos estar caminhando, podemos estar trabalhando, que o Senhor possa estar ativando a sua fé, e eu gostaria de convidar você, que está nos assistindo agora, de fazermos uma oração, o pastor comentou no começo do programa, no primeiro bloco, falando sobre a oração, a oração é algo tão importante nas nossas vidas, que nós devemos fazer isso constantemente, durante todo o dia, e nesse momento especial, que é no programa A Palavra de hoje, não poderia deixar de fazermos uma oração, de agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais um dia, por tudo que Ele tem feito por nós, por Ele ter nos ajudado, e ter nos sustentado aqui, porque nós estamos aqui, até agora, pela misericórdia, pelo amor, por tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, então Ele tem nos capacitado, e tem nos sustentado até aqui, então quero convidar você agora, se você puder, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, se você puder, pôr a mão no seu coração, fechar os seus olhos, e eu gostaria de fazer essa oração com você, de agradecer ao Senhor, amém? E em espírito e verdade, vamos orar, Senhor Deus, estamos aqui diante da Tua presença, quero Te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade, do programa Palavra de hoje, hoje nós estamos falando sobre a fé, a fé que move montanhas, e nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus maravilhoso, que tem feito tudo por nós, nós simplesmente queremos aqui, glorificar o Teu nome, e agradecer a Ti por todas as coisas, Tu és o Deus poderoso, o Deus que faz, o Deus que abre portas, o Deus que faz tantas coisas por nós, que tem aberto caminhos, que tem feito o sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor, eu peço, meu Deus, intercedo pela vida das pessoas que estão nos assistindo nessa hora, abençoa cada um deles, Senhor, cuida de cada um deles, seja meu Pai, na saúde, no Seu trabalho, nos Teus relacionamentos, Senhor, no Seu convívio social, Senhor, abençoa, protege, debaixo de Tuas asas, não deixa que nada de mal aconteça, que toda a seta do inimigo se desvie, e que nada que provém de Ti, Senhor, que caia por terra nesta hora, eu creio, meu Pai, que o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, queremos simplesmente, meu Pai, como Teu instrumento, aqui glorificar a Ti, louvar o Teu nome, porque Tu és o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, e nós cremos no Teu poder, e nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem nos ajudado através dessa fé que nos move, e que vai nos ajudar, e também, Senhor, eu peço, abençoo o Pastor Manuel, que está aqui comigo, participando desse programa, que Ele seja abençoado nessa caminhada que Ele faz também, na obra que Ele tem feito com muito amor, com muita dedicação, quero agradecer e louvar a Deus pela vida de todos, toda a equipe da TV Destaque também, Senhor, e eu creio, meu Pai, que o Senhor está nos abençoando, e tem cuidado de cada um de nós, nós Te agradecemos, nesta manhã, Senhor, e nesse dia, que todos nós sejamos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, Amém, que o Senhor, Ele possa estar fazendo o melhor para a sua vida, eu quero mais uma vez agradecer o Pastor pela presença, Pastor, de estar aqui no programa Palavra de hoje, que o Senhor continue te capacitando, te abençoando, e que todas as pessoas que nos assistiram hoje, nesse programa, Ele já está finalizando, mas foi algo que realmente tem tocado no nosso coração, de poder estar compartilhando essa Palavra, tão maravilhosa, a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, Pastor, ela tem um poder tão sobrenatural, que eu sinto algo assim, muito bom aqui no meu coração, nesse momento, eu creio que o Pastor também está sentindo. A mesma coisa, Pastor, a unção é a mesma, a fé é a mesma, o Deus é o mesmo, então, desde já eu quero agradecer, eu que agradeço de todo o coração por estar aqui, por esse espaço aberto, por essa oportunidade, né, da gente poder estar junto, interagindo, falando de Deus, que é sempre bom e maravilhoso, e tenho certeza que muitas gentes aí foram tocadas, foram abençoadas, a fé foi reavivada, sabe, foi reatada, e eu tenho certeza que muitos milagres irão acontecer em nome do Senhor Jesus, né, aquele versículo chave lá, Pastor, Romanos, capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, então, nesse versículo se conclui tudo o que nós falamos aqui, que você possa, em nome de Jesus, viver hoje, não por aquilo que você pode, que você sabe, mas viva pela fé, que eu tenho certeza que a sua vida será abençoada, assim como a minha, e a vida do Pastor Terada também, em nome de Jesus. quero agradecer a audiência de todos, o programa Palavra de hoje, ele já está se finalizando, quero convidar você para o próximo programa, no próximo sábado, né, que o Vai ao Ar das 11 ao meio-dia, fico muito feliz, que o Senhor possa te abençoar, que você tenha uma semana muito próspera, que o Senhor realize os seus sonhos, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, e a você que está nos assistindo, e que você possa ser muito feliz, e que a fé que seja ativada, e que você possa estar desfrutando tudo aquilo que o Senhor tem para você. Então, até o próximo programa, Palavra de hoje, e Deus abençoe. Muito obrigado.